Olá, família. Tudo bem com vocês? Vamos liberar todo o mapa da DLC? Então, bora. Todo o mapa liberado. Vem comigo. Pega o bagualer aqui e vai, negão. Vai. Primeiro é aqui no início, né? Não tem erro, né? Fácil. Mas vou mostrar todos. E sempre tem aqueles maluquinhos lá que... Bah, mas não vi! Tá? Ó, bem aqui, ó. Ó, no mapa passei bem... Eu ia poder abrir o mapa se aquele desgraçado não ficasse me cuidando. Então, aí, ó. Derrotei... Aí, ó. Já matei o desgraçado. Então, é bem nesse pontinho aqui, ó. Exatamente aqui o mapa. Beleza? Então, agora a gente vai pro mapa número 2. Que é esse aqui em cima, aqui, ó. Que libera essa área aqui, ó. Do umbra altos. Beleza? Então, bora, então. Pega o teu cavalo. Teu café, meu amigo, e vai. Só seguir o canto do mapa aqui, ó. Até a ponte. Cavalgando com o bagual, hein? Hã? Fala aí. Vai! Deixa os meninos rezando. Eles estão precisando rezar. Que o Mikel é um safado. Ou uma safada. Ou os dois. Vai saber, porque nessa... Eu sei lá, o Miyazaki, cara. O Miyazaki deve ter fumado orégano de galinha. Quando fez as histórias. A história do Elder Ring. Que é do Dark Souls. Até tem um contexto legal. Agora, essa aqui. O cara é ele. Uma hora é ela. Aí, depois é os dois. Aí, depois solta. Aí, volta. Vai saber. É pior que novela mexicana. Beleza? Então, aqui. Antes que eu não consiga abrir um mapa. Vamos lá pra vocês. Nós vamos pegar esse safe aqui. E eu sempre digo pra vocês descer esse morro aqui. Ou descer por aqui. Certo? Por aqui é mais rápido. Mas, porém, mais chato. Então, nós vamos fazer. Por aqui. Tá? Então, é só pegar o cavalo. E vai. Vai ter um pé no rego ali. Dando frechada em nós. Tomara que ele não me acerte. Ainda bem que é meio ruim de mira. Ó. É ruim que dói. Ali, você vai pegar a fogueira. Pega a fogueira. Vem comigo por aqui, ó. Você não precisa bater ninguém. O problema de vocês vai ser a última. A última fogueira. A última fogueira vai ser o problema de vocês. Como é que tu sei que eu tô no caminho certo? Por causa desses pilares aí, ó. A gente vai passar no meio. Entre o pilar e... E a arvorezinha aí. Quem que tá vindo? Ó, o cachorro. Cachorro do motoqueiro fantasma. Vai! Sai, Chiru. Vai, vai da tua banda. Vai. Deixa eu fazer o videozinho em paz. Os guri. É os guri. Ai! É os guri. É os guri. É os guri. Quando tu tá vendo aí, escreve algum comentário aí pro cara, meu. Pra se baguar. Eu te odeio. Eu te amo. Bota a receita do pato ABC da Amazônia. Comer pato no tucupi. Ó, podia ter descido por lá, mas lá é uma mão. Vem por aqui que é tudo asfalto. Ó, delicinha. Aí tu vai chegar aqui em algum lugar. Aqui tem um super pulo. Tem a pedra ali, ó. Super pulo tá ali. Mas tem uma pedra do super pulo pra liberar. Né? Você libera logo ali em cima dessa pedra ali, ó. Só dá a volta. Sua habilita e libera. E pau! E aqui a gente vai pegar o super pulo. E agora tu esquiva a fortaleza. Tá? Você vai pular, mas você vai mais pra direita aqui, ó. 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 Entendeu? Aí agora tu vai aqui pela esquerda aqui, ó. Ó os nossos amigos aí do... Da rainha da casa lucária. Ali vai ter um save ali. Ali, ali, ali. Algum lugar aqui vai ter um save. Salva. E vai. Aqui vai ter o dragão aqui se quebrando o pau aqui com o vilarejo aqui. Só tu desviar do dragão. Ó, eles voltaram aí que é beleza. Normalmente eles não voltam. Quem lembra dos vídeos passados quando eu matei esse dragão que tava aí? Ele não... Eles não voltavam mais ali. E voltaram agora. Sei lá. Acho que eu matei o Mesmer. Aí eles ficaram meio... Meio emputecidos. Bom, desvia do acampamento e pega a estrada aqui, véi. Não tem erro. Desvia do acampamento e pega a estrada. Eu ainda vou jogar esse jogo aqui em 2.5K, família. Não é uma meta porque eu tenho outras prioridades. Mas se Deus quiser, ainda antes desse ano, ainda. Se tudo correr bem. Já conquistei tanta coisa. Acho que eu conquisto também. Eu poder jogar um... Um Eldor Ring em 2.5K. Melhorar os vídeos. A qualidade dos vídeos do canal também. Vai ficar da hora. Estamos chegando aqui, ó. Chegamos no ponto do combinado. Bem aqui, ó. Segundo mapa. Agora, esse terceiro mapa aqui, cara. Esse terceiro mapa, muita gente quebrou a cabeça pra eu descobrir ele, tá? Mas a gente vai descobrir o terceiro mapa agora, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai passar aqui por esse local aqui, ó. Tá? O próximo mapa, ele tá aqui, ó. Vocês vão... No mapa de vocês, como vocês não têm... E eu tô marcando pra eu me localizar. Vocês já vão ter ele no mapa. Bota um pontinho azul em cima dele e vem comigo, ó. A partir desse outro mapa aqui, ó. Porque daí não tem erro, entendeu? A gente vai ter que ir nessa lagoa aqui, ó. Tá? Vambora. Enquanto isso, eu tomo meu café. Esse aqui também é fácil. É o último que é difícil que é de pegar, tá? O último tu vai ter um Paranauê chato pra fazer. O último tem uma dungeon. Ela é uma das dungeons mais bonitas que a Other Ring já fez. Eu vou fazer a dungeon rápido pra pegar o mapa. Porém, não vou dar spoiler de nada. Vai ter um vídeo só da dungeon. Daquele modelo que vocês sabem, já. Beleza? Vou trazer pra vocês daquele jeito. Ó, pra mostrar pra vocês aonde eu entrei, ó. Mas não tem erro. É só rodar o vídeo e correr com o cavalo do lado que não tem erro. Ah, mas não tem o desmonitor. Eu não sou chique. Que bota o vídeo no celular e... E joga. Ó. Só vai, ó. Ó, a gente veio até o lago. Passou por dentro do lago e saiu aqui, tá? Agora aqui é só andar, meu amigo. Só andar. Não tem mistério. É só... Vai, 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 vai. Ai. Enquanto estou gravando nesse exato momento, estou vendo o meu amigo Alexandre Felício. Tentando subir numa pedra. E ele não consegue subir. Impressionante. Não adianta esse cara que joga no controle. Ele vai ver o vídeo e vai ficar puto comigo. Chegamos na base da Raul. Aqui tem um save em algum lugar aqui. Ali embaixo, ó. E aí, amigão. Salva aqui e vai, ó. Só ir reto, ó. Não tem mistério, não. Vai ter uns gigantes aqui, mas é só desviar deles. Só desviar. Aí, ó. Ele vai atirar a flecha, você só corre pro lado e pula. Ah, porque estou não acelera o vídeo, não sei o que. Não, porque eu sou uma pessoa que sou de visão. Tem pessoas que são de audição. Desvia aqui por trás pra não tomar flecha. Tem pessoas que são de visão. Eu gosto de ver todos os detalhes quando eu vou ver um tutorial. Desvia deles e só vai, ó. Só seguir a estrada. Eles são um problema... Ah, eu esqueci esse desgraçado. Eles que são um problema dessa área aqui, tá? Até o mapa, né? Do mapa pra frente nem eu conheço. Tá bom? Então, tá aqui, ó. O mapa vai estar aqui exatamente na marcação onde eu fiz. Bem aqui. Eu não vou conseguir abrir o mapa aqui porque eles estão... Eles estão agrados em mim. Então, eu vou dar uma transição pra... Pra eu desagrar eles e voltar aqui, tá bom? Então, voltei. Como eu falei pra vocês, é bem aqui na marcação aqui. Agora a gente vai tirar essa marcação. Tá? Nós vamos tirar essa marcação aqui. Nós vamos pro próximo mapa, tá? Deixa eu tirar esse aqui também. Pra não confundir, né? Então. Próximo mapa. Lembra que eu falei pra vocês pegarem o save aqui da... Da frente do castelo aqui? Nós vamos dar ATP lá. Beleza? Isso aí, sem cortes, cara. É direto. Não tem esse negócio de cortes. Só quando tem algum bicho que não dá pra abrir o mapa aí, pá. Aqui tu vai chamar o cavalo. A gente vai fazer o mesmo caminho por aqui. Só que, em vez de subir pro forte, a gente vai pra parte da água. Tá? Então, vambora. Deixa eu ligar a lanterna, que os fiscais da lanterna estão sempre aí na live. Da live que não tem live, né? As lives vão voltar, né? Vai ser a live... Nós vamos fazer muita live de DLC. Tá? Vou jogar com o pessoal. Vai ter desafio. Vai ter... Vai ter bastante coisa. Vai ter o evento, que eu falei pra vocês. Entendeu? Por isso que, muitas vezes, vocês perdem as notícias porque vocês não assistem o vídeo até o final, cara. Pô, faz com muito amor o vídeo, entendeu? Assista até o final. Ou assista o que você acha importante, né? Mas, muitas vezes, você perde. Eu, conversando com você, eu deixo no ar algumas coisas e quem não assistiu até o final, acaba se prejudicando. Ó, mesmo caminho. Só que, vem de subir pra cima, a gente vai descer pra baixo. Pleonazzo. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, a gente foi pra lá. Agora, a gente vai pra esquerda aqui, ó. Sem muita frescura, ó. Tá. Ah, mas eu já conheço, tá? Você que já conhece, beleza. Mas, quem vai começar o jogo e quer pegar os mapas de saída, não conhece o que eu tô fazendo. Ah, é chato. Aí, meu amigo, passa pra frente. Agora, em 2024, você pode pular o vídeo. Passar o vídeo pra frente. Impressionante. Vai ter uma fogueira aqui pra você salvar. Salvou, ó. A gente vai sair bem aqui no rio aqui e vamos descer agora. Descida não é difícil. Mas, tem umas pegadinhas, né? Se tu não souber andar a cavalo direito, vai morrer. Tá? Tem itens aqui. Vai ter os fiscais de item. O foco não é os itens que tem. Já tem vídeo daqui. Na playlist do canal. O foco não é os itens. O foco é os mapas. Meia rosca. E aqui é só vai. E aqui é só vai. Aí, tu salva aí, né? Se tu não vai ter garantia. Você salva. E aqui, tu só vai andar. Ali vai ter uma árvore de perna de fogo. Vocês já sabem. Só desviar dela. Não tem problema. E vai embora. E só vai. Nós vamos chegar na costa Cerulea. Cerureza. Tem uns nomes aí que eu vou te falar. De onde ele tirou os nomes, cara? Eu vou te falar. Aí, ó. Vai chegar aqui. Tu vai salvar. E aqui vai ter um dragão. Vai aparecer um dragão. É só desviar dele, família. Não tem frescura. Vem bem pela esquerda aqui. E você desvia dele. Zero problema. Estamos chegando já no mapa. Isso aqui é um dos mais tranquilos pra pegar. Os dois últimos são... Bom, até agora são os tranquilos. Pra pegar. Teoricamente falando. Esse aqui é dos mais mesmo. Aí, ó. Chegamos no ponto do mapa. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Beleza? Vou tirar a marcação. E vou tirar a marcação do... Da bolinha azul. Tá. Esse último aqui é mais complicado. Esse aqui é... Mais complicado. Tá. Esse aqui a gente vai dar TP. Tá. A gente pegou esse mapa aqui. Ok? Eu vou partir desse mapa aqui. Tá bom? Você que vai pegar esse mapa aqui. Vai pegar essa save aqui. Vai pegar esse save aqui. Certo? Então eu vou pegar esse save aqui. A gente vai partir desse mapa aqui. Pro último, tá? Esse aqui, meu amigo, olha. Pega uma pipoca, negão. Pega uma pipoca. Pega um guaraná. Sei lá, mano. Que agora... Agora vai demorar. Agora o rolê é grande. Pro último mapa. Eu vou partir ali do mapa que nós pegamos aí. O número 3. O número 2. É. O número 2. Tá. Vou partir dali pra vocês terem uma noção qual é que é. Ó. Eu vou chegar aqui. Tá. Esse mapa aqui, ó. Ele tá lá nos Cafundó do Judas. Aqui, ó. Tá. É longe pra um carvalho. Tá. Então a gente vai... Dele aqui nós vamos ter que entrar no castelo e fazer um paranauê no castelo. Tá. Aqui vai ter uma árvore de fogo. É só desviar dela. Tranquilo. Não quer brigar com ela. Só desvia. Desvia. Passa por fora daqui, ó. Tem muita frescura não. Ela nem vai te ver aqui. Tu passa por aqui e vai embora. No castelo eu vou falar brevemente o que você vai enfrentar. E aí, migão. Aí é contigo. Eu vou te dar a dica. Quando tu tiver interesse de explorar lá pra baixo. Ou tu for explorar o castelo. Até vale a pena abrir o mapa. Se não... Tu abrindo os principais aqui de cima já tá de bom tamanho. Saca? Ok. Ai, maldito elevador. Não, família. Peguei o elevador. Você vai chegar aqui. Vai salvar. Aqui tu vai enfrentar um boss. Eu já falei sobre esse boss aqui. Tá? Mas o foco não é o boss. Mata o boss. Ali vai tá fechado. Tá? Você vai ir pela esquerda. Tem dois vídeos meus falando sobre esse boss aí. Então. O foco não é do boss. Não é falar do boss. Mas tu tem que enfrentar esse boss pra poder ir onde a gente tem que ir. Tá? Aqui tu pode ignorar tudo. Passa ligeiro. Que daí tu não toma um ataque do guarda. Tudo aqui tu pode fazer correndo. Tá? Só fazer correndo. Vai embora. Não tem muita frescura. Cuidado que esse arqueiro aí. Que esse arqueiro aí. O único problema daqui é esse arqueiro aí. Tá? Vai embora. Aqui vai ter uns menininhos. Chato pra carvalho. Aí ó. Só ir. Não tem muita frescura não. A gente vai pegar a escadinha que tá ali na frente e a esquerda. A gente vai descer. Muitas vezes o bicho bate na tu... Dá você na escada. Aí ó. Ó aí ó. Ó como veio o menino. Se aquele ali pular e te bater. É doído. Tá? Só vamos. Vem por aqui. Entra na cachoeira. Aqui não dá pra cair porque senão tu morre. A gente vai descer. E aqui tá de boa. Aqui vai ter uma parede invisível. Você vai quebrar. E a gente vai pegar o caixão que tem aqui embaixo. Tá? Eis o caixão. Pegou o caixão. Vai carregar o mapa de baixo. Ok. E aqui tu já pode chamar o cavalo. E aqui é meu. Agora... Temos bastante estrada. A gente vai sair aqui embaixo. Agora a gente vai descer esse rio e vai lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Lá no Iquari, sei lá o que que ele perdeu, velho. E aí tem um menino aí pra ajudar nós ainda. Só desviar dele e vai embora. Aqui vai ter uma fogueira se tu quiser ativar. Não é de essa... Ai, ativa essa fogueira aí se quiser. Essa parte aqui não é difícil. O problema é a dungeon. Que tu tem que... Que você vai ter pela frente pra chegar até o mapa. Entendeu? Aqui, ó. Tranquilo. Sem problema. Tem ninguém pra te incomodar. Não sei esses mosquitinhos chatos. Mas é só passar por eles. Que o problema é zero. Tá? Só faltava que aqui na gravação eles começam a me incomodar. Aí sim. Eu fiz caminho aqui dez vezes. E nenhuma me incomodei com eles. Será que eu vou me incomodar agora? Aqui tu pode cair. Pode salvar aqui também. E agora que começa o perengue, ó. Vai descendo aqui com calma. Não te afoba. Aqui não adianta se afobar. Se tu se afobar, tu vai morrer. Eu porque eu fiz esse caminho dez vezes. Tá? Fiz esse caminho dez vezes. Morri, mas sete. Desceu, a gente vai pra cá agora. A gente vai descer mais uma coluna de pedra dessas aí. Desceu a coluna de pedra, a gente vai pegar a esquerda. Nós vamos fazer uma dunja. Uma das dunjas mais lindas que eu vi no jogo. Não queria dar spoiler dela pra vocês, mas eu vou... É necessário. Aí, ó. Calmou o cavalo. Vem pra cá. Entendeu? Queria deixar aquelas músicas antigas italianas. Dois pra cá, dois pra lá. Ó. Caiu e vem embora pra cá. E aí, nós vamos entrar nessa dunja aqui, ó. Ok? Entrou nessas dunja aqui. Eu só vou fazer o caminho. Não vou explorar nada. Vai ter vídeo dessa dunja completa no canal. Vai subir o botão. Também não vou dar spoiler de bicho. Só vou ligar a lanterna. Porque essa dunja precisa... É muito escura. Tá? Se vocês chegarem aqui e verem que as luzes estão acesas, é porque eu liguei. Essa dunja tem luminária pra ligar. Entendeu? Tem luminária pra ligar. E tem canhão pra te acertar. Boizinho dessa dunja é chato. Esses magos... São chatos. Mas vamos lá, né? Thunder, Thunder, Thundercats. Só seguir aqui. Essa dunja é uma das mais lindas que eu vi até agora na DLC. Todas são diferentes e bonitas. E todas tem dois caminhos que levam ao mesmo lugar. Principalmente essa aqui. Caia sempre com estilo. E aqui, amigão. Tu só anda. Deixa eu só lembrar aqui. Aqui é o elevador que eu esqueci de trazer pra cima. Olha lá o menino vindo. Olha como vem. 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 O rapaz tá aqui, ó. É. Olha a malandragem. Olha a malandragem do menino. Olha o dano. Que ele tira. Ah, não. Tu vai cair. Ó. Vamos lá. Malandragem, hein? Ele me escutou. Ele usa o fone do Alba Negra. Amigo meu tem um fone que ele escuta a quilômetros de distância. Deixa eu já mandar pra cima. Que eu vou precisar. Aqui, meu amigo, é complicado. Cuidado com esse bicho aí, ó. Vem aqui, ó. Pé no saco. Desse tamanho, morre com duas. Esse bicho desse tamanhinho tem que dar três pra matar. Beleza. Matou ele. Segue o caminho. Vamos encontrar o caminho. Dez gona e jogão, hein? Papo. Vamos pegar o último elevador da dungeon. Lembrando, a dungeon é tudo apagado as luzes. Você vai ter que descobrir as lavancas pra... Pode ser em luz também. Não tem problema. Deixa eu mandar o elevador pra cima, porque eu vou precisar dele. E aqui é o boss. Não é difícil, mas é chato. É chato. É muito chato. Ok. Aqui, você vai ativar a sua save e você vai poder pegar o cavalo. Só que logo aqui à frente o cavalo vai se assustar e você não vai conseguir utilizar o cavalo. Então, você vai ter que coscar, canhar. Beleza? Mas é bem tranquilo essa parte aqui. É bem de boa. Tá? É só... Correr. Só correr. Enquanto isso, vai deixando o like, o comentário. Me fala de onde tu tá assistindo, quem que tu é, de que família tu é. E só vai, amigão. Só vai. Vai ter um... Um mini guerreiro pra enfrentar aí na frente. Só desviar dele, ó. Já tô vendo ele lá. Só passar pela esquerda... Ele nem vai te ver. E cuidado que eu não sei o que que tem aqui que me... Que ataca você com... Com esse negócio da loucura aí, tá? Aí ele, ó. Ó. Nem te ligo, viu? É um trapela, né? Só vai, ó. Tamo chegando. E o mapa tá logo ali na frente, já. A única coisa que tem no mapa pra te incomodar é uma ratazana gigante. Mal amada. Entendeu? Aí ela aí, ó. Já tá aí na frente aí, ó. É só ela que é o problema. Mata ela. Ponja... Não, morreu. Sério? É, família. Quando o Miyazaki não quer, o Miyazaki não deixa. Certo? Então, vamos lá, então. Eu não sei o que que tem aqui que... Que aumenta a barra da loucura. Eu não sei ainda. Eu não descobri ainda porque eu só vim aqui pegar o mapa, tá? Então, cuidado aí. Quando vocês chegarem bem aqui perto do mapa. Tá? E o mapa tá aqui, ó. E tem uma fogueira ali pra vocês, ó. Chegamos no último mapa na DLC. Exatamente onde tá a marcação. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês... Que eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E é isso. Beleza? Obrigado por tudo. Não deixe de deixar o comentário. Deixa o like. Já dá o comentário. Qualquer comentário, cara. Nem que tu escreve dois pontos. Mas deixa lá. Isto é bagual. E assistiu tudo até o final? Comenta aí. E aí